Um mês e o tempo voa Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aquieta o coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Quatro meses, tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho Lencinhos com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade Todo medo se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei Que eu amo você Nunca imaginei Poder amar assim Querer alguém tão bem Cuidar de você Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Pode precisar de mim Meu filho de amor Não importa a hora Não importa a hora Nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ao olhar Faz valer a pena Nem um sorriso ao olhar Nem um sorriso ao olhar Quando mamãe ama Nunca imaginei Poder amar assim Querer alguém tão bem Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho você tem O amor da mamãe Pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho de amor